Bom dia trailerandos e trailerandas do Mel Brasil, varonel, como estão todos? Estamos aqui tomando café, com seis e meia da manhã. Fala aí Diana. Bom dia. Meu Deus. A camiseta da academia ela usa, pergunte se ela vai. Estamos aqui discutindo que não conseguimos fazer nenhum Tostex, se eles parou o alarme de filmagem. É tudo Tostex. Pode estar ligado lá. Fazer um satorzinha. Não tem jeito. Mas não adianta. É prática. Tostex e história. A pita. E é auto-papo. Caramba isso aqui. Pi, pi, pi. Dá para ouvir. Calma que está dando reflexo. Dá para ouvir no planeta. Mas é isso aí. Hoje vamos seguir viagem. A gente decidiu ontem, se você não assistiu os capítulos anteriores, dar uma olhada aí para trás. A gente vai ficar mais um dia aqui na Chapada dos Viadeiros. Mas a gente está saindo para o Jalapão porque a distância é muito grande. Nós vamos passar um dia na estrada e fazer a perna em dois dias. Né, Diana? É isso aí. Como a gente tem data certa para chegar lá, então não pode haver atraso de jeito nenhum. Então, para não ficar muito comprida a nossa viagem, resolvemos dividir. A gente já tem o passeio contratado e tudo certinho. A gente precisa chegar na data e aí vamos sair hoje com mais calma. A gente faz duas pernas aí. Vocês vêm com a gente. Até já. É, estamos ultimando aqui o processo de arrumação. Colocamos água no tanque. Água daqui é de um poço artesiano. Purinha, purinha. E a gente vai, mesmo assim, a gente dá uma clorada. Que a gente está com o seguinte sistema agora. Coloca... Filtra. Depois joga cloro. E aí consome a água do tanque. Como a gente fazia no barco. Só que aqui a água veio do poço artesiano. Que é uma água boa. Segundo ele é quase mineral, praticamente mineral, né? Né, Diana? É. E aí a gente só vai clorar. Mas a gente tem feito isso e não tem dado problema nenhum, viu? O filtro e o cloro resolvem. Muito bem, trailerandos. Pegamos estrada. Acabamos de sair da... Campo Impulsado Amirante Serrano. Campo Impulsado Amirante Serrano. Nos recebeu muito bem. Dá para deixar o trailer lá. Muito legal. Recomendamos. E... Estão indo em direção a... Aqui, Diana. Será que está com a rota aí? Ah, nós estamos indo para a ponte alta do... Ponte alta. É, para a ponte alta do Tocantins. Sim, mas... Dividimos em etapas, né? É, então. Teoricamente, hoje nós vamos até Chapada da Natividade, ou Silvanópolis, que é perto um do outro. Então... Seria mais ou menos a metade do caminho. E o negócio é o seguinte, gente. Não dá para deixar para planejar as estradas e o roteiro aqui, porque o Waze não funciona direito, ele manda você por qualquer lugar, por estrada de terra. Então, o que a gente fez foi pegar a nossa carta náutica. São os mapas de papel. Está aí, Diana? Mostra aí. O Guia, eu não sei se dá para encontrar. Esse foi o que eu encontrei mais recente. Esse aqui. É. Rodovias do Brasil. Rodovias do Brasil. Ele é de papel, mas ele é 2018 e 2019, então ele está relativamente atualizado, mas ele mostra, né? Vias em asfaltamento, o que é de terra, as distâncias. Então, a gente sentou ontem à noite com o computador, abriu o Google Maps, tentou o Waze, mais isso tudo aí e a gente foi anotando as etapas, os trechos, as estradas e a gente saiu daqui com tudo já planilhado, né? Muito bonitinho o caderno aqui que está junto. É. E aí o que acontece? A Diana foi por agora o primeiro trecho no Waze. E aí, Diana? Então, o primeiro trecho que para nós aqui no planejamento de ontem era de 5 horas, o Waze fez o caminho, sabe Deus por onde, eu estava dando 10 horas para chegar lá. Então, assim, não dá para confiar, entendeu? Então, é preciso ter, se você sai na louca que nem a gente, para ir para esses lugares mais distantes e com menos estrutura, precisa planejar direitinho. É assim que funciona. E estar preparado para as roubadas, né? Que nem aquela estrada de terra que a gente pegou aí. Porque tem cortado em 3 horas na viagem. Não, 3 não, mas uma hora pelo menos a gente tem cortado. E se você não viu a roubada que a gente entrou aí, dá uma olhada nos vídeos anteriores que você acha aí, gente. Fim do asfalto. É isso aí, vambora. Deixa o tanque antes de pegar a estrada. Acho que é o diesel mais caro. Eu acho que só em Noronha, que é mais caro. E aí? 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 Vamos! Mas todos nos encontramos! Hoje eu estou tendo a honra de te encontrar. Calma! Então, galera, encontrei o Geraldo... Geraldo e Odilia. Odília, estamos aqui na estrada aqui, estávamos se cruzando, ele olhou indo e pegou, ele olhou, piscou o farol, paramos para conversar aqui, está dando as dicas do jalapão e é isso aí. Valeu. Valeu, bom virar. Bom virar. Teresina de Goiás. É pessoal, nós estamos num vale, eu não sabia que tinha tanta montanha assim, montanhas altas, parece uma antiqueira mesmo, coisa enorme, nós estamos aqui do outro lado também. Gente, só retão, desde que a gente saiu de Alto Paraíso, reta, 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 reta. Por um lado é bom, né? Bota o piloto automático aqui, só vai administrando. Mas é uma monotonia, deixa eu ver. Mas é melhor. Não pega rádio, não pega nada, não pega celular, não pega internet, não pega nada, nem resfiado. É, a gente tem que ter medo do nada, outra estaçãozinha, uma musiquinha, a sofrência, qualquer porcaria para a gente ouvir, nada. É, é só nós não, na conversa, não é bom você viajar com alguém com quem você se dê bem, para ir papiando. Quem for aí, né amor? É. Só eu, hein? Vamos papiando, né? Vamos papiando. Bora. Eita, vamos cortar do que o Google desmoronete, se bem que isso aí, acho que nem tá nos hits, nos 5 mil mais aqui de Goiás. Não sei, não conheço. Parou uma cidadezinha aqui, não sei nem o nome, depois a Diana vê, falei pra ela passar lá no supermercado, tá aberto, hoje é domingo. Vai ter um supermercado aberto, pra gente comprar pão, né? Porque o nosso pão, a gente comprou um pão de forma, ele tá acabando, de umas 3, 4 fatias, como nós vamos dormir ainda, de hoje pra amanhã, de amanhã pra depois, precisa, né? Aquele tostex básico pra disparar fumaça lá, um detetor de fumaça. Então ela foi comprar um pãozinho pra nós, e a gente segue em viagem. Ó nós lá, um reflexo aqui. Parei aqui na Charmes Modas, que está fechada. Estamos aqui, só comprando pão mesmo, pra prosseguir em viagem. Ali, aqui dá pra ver? Não, não dá pra ver. Ali é o supermercado. Tem uma farmácia que também tá aberta. A cidade é pequena, mas o supermercado é grande e a farmácia é grande. É isso aí. Lá vem a patroa, com o pão. Pelo visto, comprei pão, pão caralho. Pelo visto, comprei pão pra cacete. É, eu compri um saco de bisnaguinha e um saco de pão. Ah, tava fresquinho? Eu achei, pelo tamanho da cidade, o supermercado grande até. É grande. E achei meus elásticos de cabelo. Olha só. Aqui é, como é que chama essa cidade aí? Não tem ideia. Não tá no livrinho aí? No caderno? Aqui. No seu caderno não tá anotado? Não, não tá. Não sei. Você só anotou os principais? Só as grandes. Então tá, tá em algum lugar aí. Bora. Então, pessoal, aqui é Campos Belos de Goiás. Aqui nós vamos trocar de rodovia também, né? A gente parou num posto aí pra esticar as pernas, fazer uma xixizinha. Aliás, limpíssimo o posto, muito... Banheiro, limpíssimo. Pois é. Palanchonete também, super arrumadinha, né? É. Rumei um picolé de cajá, né? É gostoso pra caramba. E comprei uma água fresca. E esse caminhão cegonha que tá aí na frente... Quando a gente parou pra bater papo com o Geraldo lá na estrada, na saída de Alto Paraíso... Ele passou pela gente, parou, olhou os trailers, aí o Geraldo prometou, ele deu uma buzinada. Nós já passamos ele umas cinco vezes. A gente para no posto, aí paramos pra pegar não sei o que lá no trailer. Aí ele passa, depois para no posto ele passa, depois a gente passa ele. Então, aqui, parece que é a divisa entre Tocantins e Goiás. Parece não, né? É a divisa entre Goiás e Tocantins. Estamos adentrando Tocantins. Mais um estado. Mais um estado aqui do coração. Parece muito com Goiás. Parece, né? Continue na DO 050 por 22 km. Mas, gente, aí é Arraias, que é uma cidade histórica, pena que não vai dar pra ir e conhecer. Fundada pelos escravos. Mas a gente sai antes. É, antes de entrar na cidade, assim. E por fora. Tem um posto lá, tem um PT pra completar. O tanque, que é de lei, né? Não deixar esvaziar. Essa é a nossa regra. Porque já passou uns perrengues aí. De deixar pra completar mais pra frente. Mas pra frente não tinha posto. Isso foi o uruguai, né? Tinha pouco posto com o S10. Então, agora, todo posto, todo não, né? Mas, tá vendo ali? A gente faz o levantamento dos postos de gasolina que tem. Então, a cidade tenta, a cidade tenta, a cidade tenta. Aí, então, a gente não chega mais ou menos meio que tá aqui ou já é completo. É só, ainda tem um restinho de cidade aqui, ó. Tome reta, 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 para ser... Olha aí, olha aí. Ó. Uh, até saiu do... É muita reta. Nesse Tocantins de Deus. Aí tem umas boas meio nervosas. Parece um disco voador abduzir os terráqueos infiéis. Porque vai chover daqui a pouco. E assim vamos. Quanto tempo para a nossa próxima parada? Qual a nossa próxima parada? O que diz você sobre o trajeto de andar? A chapada na natividade. Temos uma hora e dez ainda. A chapada é com mais bem. Vamos chapar agora na natividade. Bora. Então, meu povo, estamos chegando aqui em natividade. Note pela... Pelo movimento da estrada. Olha o povo aí, ó. O povo embaixo da mangueira, tomando a breja. E fazendo churrasco. Aí, em tese, é por aqui que a gente combinou de... De chegar, pelo menos, hoje. É, de chegar hoje. Mas são nem três da tarde. Nós vamos parar num posto, recalcular, esticar as pernas e decidir se a gente vai mais um pouco ou se a gente já fica. Mas acho que a gente vai mais um pouco, né? Três da tarde é cedo, né? É. Porque amanhã a gente já adianta um pedaço de amanhã. É que amanhã já tem mais cinco horas. Em quatrocentos metros, na rotatória, pegue a segunda saída e mantenha-se na BR-010. Então, paramos aqui no posto. Esticar de perna. Vamos fazer um café. Só uma até conveniência ali, pra ver se... Tinha alguma coisa, mano. Não tem nada, bicho. Caputina, acabou. Não tem café. Não tem isso aqui. Só aquela salgada de calabresa. Tem sorvete, tem... Coisa gelada, então... A gente quer comer alguma coisa, então vamos fazer um trailer mesmo, né? Porque é isso que a gente tem trailer, né? Certo, Diana? É, isso aí. Bora, vamos fazer um lanche. Então, trailer anos, estamos aqui curtindo um café. Uma bisnaguinha com requeijão, café preto na cafeteira italiana. Que nós vamos lavar sol lá no nosso próximo resort. Como chama? Resort Rede Petro... Qualquer coisa. Resort Rede Trevo. Resort Rede Trevo. Vamos mostrar quando chegar lá. O posto fica na saída de Porto... Como chama? Porto União. Porto União. Porto União é uma cidade grande que fica na beira do rio Tocantins, né? Uhum. É um... Pouco antes de Palmas, pra quem vem do sul, né? É, um pouco antes de Palmas. A gente não precisa subir, porque, teoricamente, o pessoal vai de Palmas, tem um caminho pra lá. Mas tem um caminho asfaltado também de Porto União, que é um pouquinho mais ao sul. Então a gente não vai subir até Palmas, a gente já vai direto por aqui. É, vai ficar, acho que mais umas duas horas e meia, né? A gente chega lá, aí dorme tranquilo. Amanhã a gente já tá, também duas horas, duas horas e meia de Ponte Alta. Então vai dar pra sair com calma, pra chegar cedo, pra achar o guia lá, pra... Fazer as malinhas... É, pra quem não sabe, a gente tá indo até Ponte Alta do Tocantins, vamos fazer o jalapão, mas lá não vamos destruir nem nosso carro, nem nosso trailer. Porque quem fez, sabe que você não volta em coluna. Então o que a gente fez? A gente foi, localizei um guia, vão fazendo o carro dele, o trailer e o carro devem ficar na casa dele. E se eu combinar, não sei se cabe, não sei como é a casa dele. Mas ali é muito tranquilo, eu já falei com a opção vigente. O próprio Geraldo, hoje, falou quando a gente saiu lá, da Chapada, a gente encontrou o Geraldo da Goiás Trailer, né? E ele falou pra gente, falou, não, ali é uma cidade muito tranquila, você pode deixar na praça. Tem a mulher da pousada que fica perto da praça também, conversa com ela, dá pra deixar lá. É, tudo muito tranquilo lá. Então nem foi pra deixar na rua, na frente da casa do guia, não tem problema, a gente tranca tudo, alguém fica de olho lá, tem posto que deixa lá também, enfim. Então esses são nossos planos. A gente tá tomando um lanchinho, tá dando uma relaxada. Que horas são agora, Diana? Agora são três e meia. Três e meia, vamos chegar lá pra umas cinco, seis horas. E aí vamos descansar, relaxar, jantar e amanhã a gente parte. É isso aí. Até já a gente mostra o posto. Resorte. Não, não, resort. Então nós vamos pernoitar hoje. Tô rica! Então aqui seria o posto onde iríamos dormir. E a cidade. Mais uma embocadinha. Esse último trecho aqui, gente, é o pior, que só tem cratera. Mas cratera, ele dá medo, velho. Olha o estado da estrada. Não tem por onde surgir, velho. Olha isso. Tem por onde surgiu. Tô, ó. 40 por hora. O bagulho tá louco aqui E é a estrada toda nesse último trecho, como é que chama aquela cidade lá? Sim, Manópolis Não, antes a gente morou no posto, que é de São? Na atividade Na atividade De lá pra cá, filha, oi pra atividade, esquece isso aqui, ó Festival das Crateras Aqui ainda tá remendado Tem trecho com isso Você passa Você cai dentro, você sai lá no Japão, velho Isso aqui é a chegada A Porto Novo Lixo de estrada Um lixo de estrada Totalmente esburacada Esse lixo de administração De Tocantins Uma vergonha Tem trecho ali que você andar 40 por hora, desmancha o carro e o treino Tudo assim, cara Tudo assim Os últimos 50 quilômetros vão mais de uma hora Vê, ó Ó Ó Ó Isso é a parte boa Porque a Diana tá segurando a câmera A câmera tem estabilização Porque senão Vocês veem um... Tem jogo aí Que beleza de chegar, né? Bom Chegamos ao posto aqui Já abastecemos E vamos pernoitar por aqui Mano do céu Foi só pra abastecer Acabou a chuva Então, olha se tá no meu óculos aqui, ó Tô, é um torão nas costas Que eu não consegui me esconder da coluna Chuvia ao redor ali Pelo amor de Deus, cara Bem que falaram que o resort aqui era De primeira Tempestuoso Eu falei com o cara aí Tem banho Vamos dormir Vamos dar a volta E vamos Providenciar nossa casinha Até já Vou entrar Um rápido resumo do dia Para encerrar O modo mendigo reativado Mendigato Reativado Foram... Dez horas de estrada, Diana? Dez horas de estrada Porque o Waze falava Tipo uma cinco, né? Mas, meu Não acredito Não, cada vez que liga o Waze Ele dá outro caminho Ele dá o caminho de fé Nossa, esquece o Waze Gente, ó O que a gente fez Que aconselho a fazer Quando for fazer esse tipo de viagem No interior do Brasil Nos Cafundó Onde você Não é grande capital Esquece o Waze Esquece o Google Maps Usa os dois E mais um mapa de papel Arranja um mapa de estrada de papel E usa os três E vai tentando localizar Onde é asfalto Onde não é asfalto A gente tem esse aqui, ó A gente usou o guia da Cartoplan Que nós compramos em algum posto Pela vida aí Que nós não lembramos aonde E ele nos ajudou bastante Principalmente pra gente ter Uma visão geral da rota, né? Porque o Waze Às vezes anda por uns lugares Meio absurdos Então a gente conseguiu Traçar uma rota Por uma via lógica E ver as estradas Que eram ou não asfaltadas Então a gente foi vendo Foi marcando E pintando por aqui Mostra, galera E com o Google Depois no computador A gente traçou a rota Em cima do mapa, né? E aqui eu fiz um rápido resumo Das principais cidades Que a gente ia passar E das estradas E aonde tinha posto Pra gente poder parar E abastecer Porque, por exemplo Tem uns lugares aqui Que ficam meio distantes Os postos, né? Nós estamos em Porto Nacional Em Tocantins É próximo de Palmas Mas é antes A gente já vai virar Pra Ponte Alta Do Tocantins Que é ali A porta de entrada Do Jalapão Então daqui De Porto Nacional Até Ponte Alta Não tem mais posto O próximo posto É só lá em Ponte Alta São 140 km Tudo bem Mas assim É importante você saber Porque a gente pegou Muita rodovia comprida, né? Principalmente quando a gente saiu Pegou aquela Geó As Goiás Estradas Estaduais A primeira Que a gente foi parar Em Alto Paraíso, né? E de Cristalina Pra Alto Paraíso Aquela rodovia Não tinha Tinha zero posto Zero posto Muito comprida A gente ficou bem Estressado com essa história Aí quando chegou O posto A gente rufa Graças a Deus Conseguimos, né? E ainda pegamos Estrada de terra Sem posto Quer dizer Foi assim O estresse total, né? Então precisa ver bem Onde tem Onde tem as paradas E onde a gente consegue abastecer Então hoje nós estamos Aqui no posto E amanhã a gente mostra Rapidamente de manhã Antes de partir Porque agora já está escuro Tomamos um banho Cheio, mas lotado Acho que tem Olha, sem brincadeira Deve ter uns 100 caminhões, né? Tem muito, muito É enorme o posto Muito caminhão Até agora estava A galera da cidade Usa aqui Tem churrascaria Tem loja de conveniência Tem um monte de coisa O pessoal usa como point De fim de semana De happy hour Então A gente tomou cerveja Dentro da conveniência A gente tomou cerveja Na lanchonete Que é separado Nossa Estava lotado E muito caminhoneiro Muito caminhoneiro Muito caminhoneiro O borracheiro até agora Estava trocando pneus São quantas porcas? Eu acho que são 18 Olha o que ele é E Dark A gente é aí Meu Deus Tomara que pare uma hora Não sei se é 24 horas Mas No momento está silêncio Só temos um ventilador aqui Estamos ligados na bateria só No inversor As tomadas funcionam As tomadas funcionam A luz funciona E o resto é A gás Estamos safo Então agora vamos dormir Vamos descansar Amanhã é um outro dia Se você curtiu esse vídeo Deixe o seu like Siga-nos na rede É muito vinho Não é É muito vinho Siga a gente nas redes sociais Arroba Siga a gente nas redes sociais Arroba Trailerando Isso Se inscreve no canal Se não é inscrito Compartilha esse vídeo E a gente se vê Trailerando Por aí Tchau Tchau